Música Bom, já estou aqui esperando por vocês em nome de Supermercados Planalto, produtos Sara. Olá, Isaeli Alimentos. E hoje, na minha cozinha, celeiro nacional. Esse bolo, nós vamos fazer o seguinte, só pode bater três ingredientes, tá? Nós vamos bater, nós vamos colocar o óleo, né? Que é uma xícara de óleo. Nós vamos colocar os ovos. São quatro ovos. Tá tão quente aqui na cozinha, que fica difícil até de trabalhar, né, gente? Está muito quente na sua casa? Pois é, chega a noite e tudo ainda tá quente, né? E o açúcar mascavo. Vai duas xícaras de açúcar mascavo. Eu vou bater bem esses ingredientes. A farinha que vai aqui é uma xícara de farinha de trigo integral, tá? Não vai leite. Então, é um bolo bem saudável mesmo. Ele é calórico, sem dúvida, mas bem nutritivo. Eu vou bater bem esses três ingredientes primeiro, depois é tudo na mão. Pessoal, aqui eu já coloquei, então, eu coloquei já farinha integral aqui também. Bati bem. Agora, o resto aqui é na mão. Nós vamos colocar aqui nozes. Uma xícara de nozes. Vamos colocar castanha. Esse bolo aqui fica uma delícia. Uma xícara de amendoim torrado e pode bater, mas com a película, tá? Não tira a casquinha do amendoim. Acho que o vizinho tá pregando hoje. Pessoal, depois das seis horas, eles gostam de fazer umas arrumações, né? Então, tem alguém batendo aí. Vamos lá. Germe de trigo. Uma xícara também. Tá começando a ficar no ponto de bolo, né? Então, vamos colocar um iogurte natural. Você viu que é tudo naturalzinho aqui, né? Mexe. A aveia média. Aqui, eu tenho quase uma xícara de granola. Mas é uma xícara, tá? Depois eu vou colocar mais. Granola que tem pedacinhos de... Ó, tem uva passas. Tem... Tem aqui banana. Então, é... Frutas cristalizadas. Olha só, aqui tem praticamente castanha aqui pela metade. Isso aqui ainda vai por cima do bolo. Isso aqui, banana, prata e a granola, que é uma delícia. Eu gosto de comer pura isso aqui. Muito gostoso. Faz muito bem pro intestino. É rico em fibras, né? Então, tá. Deixa eu mexer mais um pouco. Olha que bacana que fica. Legal, né? Agora, eu vou colocar uma colher de fermento em pó. Mexe devagarinho pra ele não evaporar. Porque ele é tão fininho que ele evapora, né? Olha só. Eu acho que a minha forma ficou grande. Eu vou ter que fazer uma forma menor. Olha só. A gente acostuma a fazer muito bolo em forma redonda, que eu acho que é mais prático. A gente pega uma quadrada. Nós já fizemos um bolo aqui com especiarias, e a maçã, a banana, né? Esse aqui é um pouquinho diferente. Então, quando você for triturar a castanha, nozes ou amendoim, você tem que deixar bem grossir. Não pode ser fininho demais, tá? Eu acho que o meu tá ficou fino demais. Agora, eu vou arrumar uma forma menor pra pôr isso aqui. Vamos colocar umas gotinhas de baunilha. Que já era pra ter colocado e não coloquei. Agora, eu vou colocar na forma e vamos colocar a banana por cima. Agora, eu vou colocar a nossa massa. Troquei de forma, viu, gente? Um pouquinho menor. Bem que eu gosto de bolo, pôr na forma grande, quando ele fica mais fino, pra você cortar e congelar, é melhor. Esse é um bolo rico em fibras. Pra você comer de manhã, no café, um pedacinho. Olha a beleza, hein? Vamos agora espalhar. Pra colocar. A gente que é acostumado a fazer o bolo branquinho, né? Você estranha quando faz um bolo de cereais ou bolo integral, coisa parecida. Porque ele já fica mais escuro. O próprio açúcar já escurece, né? E com mais os outros ingredientes, então, fica mesmo. Agora, nós vamos colocar banana prata. Eu peguei lá no Planalto, a banana prata, que eu acho que ela é mais saborosa. Deixa eu pegar uma faca. Nós vamos colocar de rodelas. Já coloquei a banana. Agora, eu vou colocar um pouquinho de granola. Tem aqui até pedaço de castanha, né? Quem é a geração saúde, que gosta mesmo de se cuidar, o bolo é uma boa pedida, viu? É a mesma coisa que você fala do chocolate, né? Ah, eu adoro chocolate 100% ao leite. Sem dúvida. Agora, eu vou colocar canela em pó. Mas, nós temos que cuidar da saúde. O chocolate, 70% do cacau, não é aquelas coisas, né? Mas você acostuma. O bolo é a mesma coisa. Agora, vai para o forno. 180 graus, temperatura. Tá? E 40 minutos de forno. Porque, como é cereal, demora mais. Já mostro para vocês. É Váctivult. Novos lançamentos AL. É com amor que se faz. No Planalto, qualidade é tradição. Qualidade é compromisso. Como aqui no Açougue. Com carnes da melhor procedência. Que a gente conhece e confia. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Nosso bolo está concluído. Muito bonito. Nem imaginei que fosse crescer tanto. E bem saboroso. Pode fazer em casa. Muito bom. Olha aqui onde tem uma castanha inteira. Bem no meio do bolo, ó. Uma delícia. Muito gostoso. Amei, adorei. Faço em casa. É riquíssimo em fibras. Né? Eu vou comer todo dia de manhã. Agora uma fatia desse bolo, né? Um pedacinho desse bolo. Muito bom mesmo. Todos esses produtos. Vocês encontram no Celeiro Nacional. Eu vou passar o telefone pra vocês. O novo telefone. Anote lá. 355. 355. 3477. 355. 4477. Se você não quiser ir lá, você pode ligar pra Eliane lá do Celeiro Nacional. E ver se tem os produtos tal e assim por diante. Gente, isso aqui é um espetáculo. Muito bom mesmo. Agora, a próxima eu vou fazer bolo também com especiarias. Aliás, aqui eu tenho bolo. Eu vou fazer é o pão. Um pão também riquíssimo em fibras. Aguarde então. Isso nós vamos fazer. E o bolo pode fazer. Nem imaginar que fosse crescer tanto, porque na verdade o bolo é mais especiarias do que farinha, né? Farinha vai tão pouco, mas aí deu um bom resultado. Então, pode fazer em casa. A nossa culinária sempre em nome. Supermercados Planalto, Zaely Alimentos e Produtos Sara. E hoje, conosco, dando a honra da nossa cozinha, celeiro nacional, a nossa querida e amada Eliane. Então, se precisar comprar, é só ligar. Se você está em dúvida do endereço, liguem, perguntem. E assim vocês vão ter, com certeza, uma alimentação mais saudável. Porque lá é o Shop das Ervas Naturais e muitos outros produtos naturais, frutas cristalizadas. E lembrando vocês que essa tem promoção de produtos sem glúteo e sem lactose até final de setembro. Aproveite os preços, que vocês sabem muito bem, que geralmente é meio salgadinho os preços, né? E ela está com uma promoção muito boa para colaborar com você que tem este problema. Tá bom? Agora o Michel Caetano vai passar para vocês os ingredientes que vai nesse bolo de especiarias delicioso do celeiro nacional. Tchau! Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, Kenan Bring me down, your love is too Bring me down, Kenan Bring me down, I said Bring me down, Kenan Bring me down, your love is too Bring me down, Kenan Bring me down, I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Because I'm happy Because I'm happy Clap along if you know what happiness is to you Because I'm happy Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down, Kenan Bring me down, Kenan Bring me down, your love is too Bring me down, Kenan Bring me down, I said Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you feel like happiness is the truth